Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Samuel Rosa é cantor e compositor da banda Pop Skank de Minas Gerais. Nos últimos meses, ele decidiu se voltar para a política e passou a criticar duramente o presidente Jair Bolsonaro. Num show recente, ele foi vaiado após gritar Fora Bolsonaro durante sua apresentação. Nesse vídeo que nós vamos mostrar agora, Samuel Rosa aparece concedendo uma entrevista pelo jornalista Marcelo Taz. Ele afirma que vivemos um período no Brasil muito parecido com a época da ditadura militar. O cantor garante que nossas liberdades estão sendo violadas pelo governo. O que suscita esse governo agora, o discurso desse governo agora é muito perigoso. Talvez nem eles tenham a noção disso. É a questão do totalitarismo mesmo, da violência, da força bruta, né? Enfim, é tudo isso que a gente já viveu e eu esperava ter aprendido muito com essa história. Eu esperava que o povo brasileiro tivesse aprendido e que não fosse emergir de novo um governo com um perfil desse que está aí. Eu nunca imaginaria isso. Como está o seu país, Samuel Rosa? Eu acho que num mau momento. Num mau momento. Num mau momento político, num mau momento econômico. Não vive um... Mais um, né? Mais um mau momento. Mas é bem pior que os outros que você já viveu? Eu acho que talvez um dos piores. Um dos piores. No seu entender, o discurso do governo Bolsonaro é muito perigoso. Estamos vivendo um mau momento político, econômico. Para ele, um dos piores momentos da história brasileira. Ele disse que se trata de um retrocesso ter elegido Bolsonaro. Samuel Rosa afirma que sua geração foi educada para não repetir esse tipo de política que vivemos agora, aqui no nosso país. Porque é assustador o retrocesso, né? Como que a gente pode voltar a algo que a gente imaginava que não fosse nunca mais ver, passar. E tantos livros aí vieram, tantas peças de teatro, tantos filmes. A minha geração foi toda educada para não repetir a ditadura. Toda ela, a partir da minha geração, porque a ditadura acabou quando eu tinha 18, 19 anos. E aí foi deflagrado. A gente entendeu o que era a ditadura, porque antes não podia nem falar. Tinha aula de educação moral e cívica. Para formatar a cabeça, né? Pois é. E isso é que me preocupa, assim, é o retrocesso. É acontecer aquilo que você acha que já tinha superado, né? A mim, sem qualquer exagero, parece que o líder do Skank aposta no absurdo. Muitos, antes dele, fizeram o mesmo, quando apostaram que o Brasil iria entrar em decadência no governo de Bolsonaro. O consórcio da mídia ainda hoje adota o mesmo comportamento. Nesta semana, tivemos uma ótima notícia econômica. O dólar caiu para R$ 5,25. Isso porque, lá fora, a economia está desajustada. E os investidores entendem que a situação brasileira é um pouco melhor. Enfim, Samuel Rosa acha que o mundo gira em torno dele. Assim como Ivete Sangalo, Duda Bitt, Cláudia Leite, Anitta, Chico Buarque, Caetano Veloso. Eles veem totalitarismo em tudo. E isso acontece porque não conseguem mais alcançar os patrocínios milionários do governo federal através da Lei Wander. Será que o Skank caminha na mesma seara? Tony Rodrigues, Além da Notícia.